Música Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tá tudo bem por aí? Vocês estão se cuidando? Hoje é domingo e a gente vai aproveitar pra passar na feira pra comprar algumas coisinhas Tipo frutas, legumes e pastel E depois quando voltar, a gente vai ver se encontra uma cama nova pro Kanami Porque a cama dele já tá muito velhinha Então eu queria muito te convidar a nos acompanhar em mais um dia, em mais um vídeo, tá certo? Então vamos pro vídeo sem muita enrolação Dá um oi pro pessoal, Kanamito Um oi pro pessoal, tá? Oi pessoal, bom dia Ah que delícia de cocheirinha nas costas, agora que ele passou a amar isso Aí ele fica todo aberto, parece marran Olha isso, coisa horrorosa Já estamos chegando na feira, meus amigos E o primeiro que a gente vai comprar vai ser pastel E se possível coxinha Mas acho que não tem, né rapinha? Não tem, não tem Não, obrigado E agora? Obrigado na feira Prestou de ter vindo na feira? Pelo pastel Voltamos, foi rápido Estamos em casa O calor do diabo Estuando feito uma porca Muito quente hoje Eita Eu te filmava, você tá nu Pode não Pode não Não vou te filmar, pelado Né bebê? É o dengo dengo É o dengo dengo da manhã O meu eu comprei Carne com queijo O do Rafinha é palmito Esse aqui é o que? É palmito? Esse aqui? Esse aqui é palmito Ah, tá E o afé é de pizza Não Então o que você tá comendo é de pizza Esse aqui é palmito E o meu de carne Deixa eu abrir aqui A coxinha que a gente sempre pede não tinha lá Então a gente só comprou o pastelzinho mesmo O pastelzinho de feira é bom Mas não tão bom quanto a minha coxinha dos deuses Vou comer e daqui a pouco a gente vai sair Pra comprar lá caminhando o teu nome Como eu tinha dito antes, tá bom? Não saiam daí Não saiam daí! Segundo, né? Segundo, segundo Como eu sei que tem muita gente que tá chegando agora no canal E não tem ideia do que tô falando em relação à coxinha Tem uma coxinha nessa feira que é uma delícia Uma delícia Eu acho que é uma das poucas coxinhas de São Paulo que eu gosto Eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem E entender do que eu estou falando Tá bom? Ah, que delícia Tá construído Em nome de Jesus, tá amarrado Louco Que vergonha, Tandamita? Para, desses loucos, cara Ele quer andar do lado do pai dele Oh, meu Deus do céu Não é isso A gente vai pôr agora o cinto dele aqui Cadê? Não dá pra ver Tá bom Não dá pra ver Oi Vou falar pra vocês uma coisa que a gente sente muita falta Principalmente quando tá esses dias assim quentes e ensolarados É de fazer bate-volta na praia Mesmo a gente não gostando muito de praia assim A gente sempre fazia, sabe? Bate-volta E a gente ia também muito em Poços de Caldas Todo início de ano a gente ia em Poços de Caldas Pra tomar um banho naquelas termais lá que tem Não sei se vocês conhecem Mas que é muito bom assim pra começar o ano A gente sempre ia E depois que começou tudo isso aqui A gente deu uma pausa de ir lá, né? Mas a gente sente muita falta de ir E aí quando tá esse sol Quando tá um dia mais bonitinho assim A gente fica pensando em fazer isso de novo Quem sabe a gente não faz de novo esse ano, né? Né, Rapinha? Quase que as coisas melhorarem, né? Porque já faz dois anos, né? Mais de dois anos? Mais de dois anos que a gente não vai Mas se Deus quiser Se Deus quiser Mas se der tudo certo Esse ano a gente vai fazer alguma coisa assim, né? Sim Eu gosto muito de ir pra praia Quando não tá tão quente, sabe? Que tá um tempo meio agradável Quando tá muito quente Que tem muita gente Eu não curto Desculpa, mas eu sou assim Não vou mudar Não, não vou mudar Pra agradar ninguém Calma, cara Aqui tem um espaço Onde você pode deixar o seu pet brincar, sabe? Mas hoje tá muito quente E da última vez que nós trouxemos ele Ele ficou bem mal, assim, sabe? Então não sei se eu vou deixar ele ficar Novamente brincando Por conta desse calor Mas eu vou ver como é que tá lá Se também tá lotado Tá bom? Vamos lá Não dá pra ver Aqui tem as caminhas Pra pede Sinceramente eu acho um pouquinho caro, viu? Então, ó Tem essa daqui Mas a gente acha que é muito quente É É confortável Mas eu acho que é quente Esse tecido, né? Eu acho que tem que ser um Onde o tecido seja assim E a gente consiga pôr um Como se diz? Um cobertor Uma mantinha, né? É E aí se tiver calor É só tirar É Isso aqui é bem macio E bonito também, né? Esse italiano é bonitinho, né? Eu acho que vale a pena Ali você comprar algo Pro seu pet Praticamente você não compra nada Você não tem muito gasto com ele Além de ração Então Não tem problema de Uma vez por ano Comprar algo bonitinho Sim Merecem ser cuidados também Esse aqui eu vou comprar pro Rafa Esse aqui eu vou comprar pra você Parece confortável, né? Oi? Quando você estiver enchendo o saco Vai pra cabine Bom Então tem essa área aqui Onde tem esses daqui Pra você Adotar Se você tem espaço aí na tua casa Se você pode Adotar Gosta de bichinho Olha isso Coisa mais fofa Aí o Rafinha foi procurar Um pente pra ele E ele tá desesperado Um minuto que o pai some Ele fica desesperado Olha isso Ele fica preocupado com o Rafa Vamos ver se ele vai encontrar Ixi, já viu Sabe aí, Kanamita Vamos ver como você tá pesando Gordo, hein? Bom Agora Que a gente já voltou pra casa O Rafa vai dar um banho nele E aí eu vou secar ele Mas aí tá bem rapidinho Como ele tá com pelo curto Não demora tanto Pra lavar E nem pra secar E é rapidinho As vantagens De ter o pelinho curto Então é isso Depois eu mostro pra vocês A caminha que nós escolhemos E também nós comp... Nossa Depois eu mostro pra vocês A caminha que nós escolhemos E um pente que nós compramos pra ele Que o que nós tínhamos Era um pequenininho Já tava bem tortinho os dentinhos Daqui a pouco eu mostro pra vocês também Vamos lá Só se vem com isso com você, né? Não, 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 não Mais um, não Vamos Vamos Toma baninha, vai Deixa eu ver Ih, meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai Traz aqui Ô meu Deus Ih, cadê? Cadê? Vou ficar, bebê O cara levantando a perna aqui Foi esse penteinho aqui Que nós compramos pra ele Né? Eu acho que vai servir Quando ele tiver com pelo comprido, né? Agora eu acho que não vai funcionar muito não Porque ele tá com pelo curto Só pra comprar já deixa guardado Chega Chega de gasto esse cara Chega Pa, 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 pa Você tá lindo Vamos lá pegar o ossinho pra você Esse O mimo, ó Que o Rapa acostumou Dá pra ele, deita Isso, meu amor, dá patinha Dá patinha, dá patinha Isso, pai Ai, que desespero Pra comer isso, pelo amor de Deus Aqui, ó, Kaname Aqui, ó Vem deitar, vem Vem, Kaname, aqui, ó A caminha nova aqui, ó Cadê a minha cama, meu dinheiro? Ah, tá procurando o Rapa Não esquece A chuva deu uma trégua agora E a gente deu uma descansada, né, Rafinha? Uhum A gente não fez nada pra comer hoje Na hora do almoço Só comemos aquele pastel E o Rapa tava comendo uma pipoca agora E foi isso que nós comemos o dia inteiro Nós pedimos outback Eu vou mostrar pra vocês, já tá chegando a comida Até descer já Vamos lá? Vamos lá Vamos comer, vamos comer Tá na hora de comer Aqui só pode andar com máscara Tá? Então por isso eu estou de máscara Tem que descer de máscara Acho que todo lugar tá assim, né? E aí, tudo bem? Opa, tudo bom? Boa noite Boa noite Certo aí? Obrigado, bom trabalho, viu? Falou Chegou a comidinha Hum Então vou abrir aqui As embalagens são bonitas, né? Não Mudou essas embalagens? Ou não? Não Acho que era assim mesmo É assim que... Não, eu consigo Hum 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 Esse aqui é o Steakhouse Pasta Esse pão aqui é muito bom do outback É um fetuccine com champignons, tomates frescos e cortes de filé mignon Refogado com um toque de vinho, chardonnay e black pepper Cuidado pra abrir Patatinha Esse aqui é o pãozinho? É o pãozinho do outback Nossa, Rafa, que grande Hum Olha que bonito Ah Nossa, que bonito que é Hum Esse é o Alce Picanha Burger Hum Burger de picanha Pão tipo brioche Pétalas de bluminhónium Hum E é isso O prato que eu sempre pedia era um macarrão E tinha um frango Tinha legumes, né, na Rafa? Ele era bem apimentado Eu adorava Sempre que a gente pedia, era isso que eu pedia O Rafa pediu esse aqui novo pra mim Vamos ver se é bom Vou provar Ele pedia o Tiquem Pasta Primavera O que eu pedi antes, né? Não sei se é Eu acho que é porque não tinha hoje Hum Né, no site pelo menos Aparecia ainda no cardápio Hum, deve ser É gostoso Tem um gosto forte de champignon É Quer provar? Hum Pode ser Mas é bom É bom É que a parte boa Ficou lá embaixo, ó Então eu vou fazer assim, tá? Vou pegar lá de baixo Pou pra cima Vou trocar Vou inverter Ai meu Deus Que sujeira, Rafa Eu gosto de pimenta também Hum Eu gosto de pimentar Então isso não me incomoda Aproveitar que a carne dá cara Gostou? Nossa, bem macio Né? Bom, eu gostei Mas eu acho que ainda vou Ainda vou pedir o outro prato Eu gosto mais do outro prato O final do vídeo O final do vídeo é só falar Ah, tá bom Não falei nada não Vai, fala O Rafa vai provar o dedo, tá bom? Então olhe pra ele Olha só Hum Gostoso? Hum Não sou fã de lanche assim, gente Gostoso Mas pra mim tudo é lanche Tudo é igual E eu gostei Hum É bem bom Tem a cebola aqui Que dá um gostinho diferente Né? Uma textura diferente Essa batata do Atback É muito boa também, né? Acho que é uma das melhores É boa mesmo, né? É Eu gosto mais do pãozinho Pãozinho pra comer com macarrão Comer com as coisinhas assim É gostoso, né? Pãozinho maravilhoso também, né? Hum, é bom Eu gosto Se tiver com medo de café da manhã Verdade Mas é gostoso o lanche É gostoso É que eu sou chato mesmo Com essas coisas de lanche e tal Hum Intense paladar assim pra lanche Isso aqui também tá gostoso É gostoso, é gostoso Hum Hum Deve ser a fuma Deve ser a fuma Tá bom aí? É gostoso É gostoso Não é melhor que o outro É gostoso Mas O de frango é muito mais gostoso Pra mim, né? Eu gosto mais do frango Do molho que usavam Sabe, do molho branco Molho Alfredo É, né? E tinha aquela pimenta Nossa, uma delícia Aqui eu não tô sentindo pimenta A minha filha falou que teria uma pimenta Mas eu não tô sentindo pimenta Uma outra eu sentia mais Então me agradava mais Eu acho que é isso também Mas é gostoso E valeu a pena? Porque eu nevo uma diferente? Hum Gostei, gostou? Eu também gosto do outro. É? Não, mas eu gostei desse aqui. Esse hambúrguer eu pediria de novo. Isso aí? O outro você já deixaria por de ladinho assim. Também pediria. Pediria de novo? Não. Como vocês podem ver, eu não gostei do prato, né? Não gostei, eu odiei o prato. Não comi nada. O Rafinha já acabou de comer. Também não gostei. Só sobraram duas batatas no nosso prato do Romero Brito. Só pra dizer que ele não consegue comer tudo. Ele deixa duas batatas. Deixa uma só. Você gostou dessa caminha, bebê? Hein? Você gostou dessa caminha? Não. Tá dando pra ver ele aí na caminha? Esse cachorro tá muito mimado, gente. Muito mimado, mas é ele que tá mimando esse cachorro. Bom, eu quero muito agradecer a todo mundo que tá chegando no canal. Muito, muito obrigado a todos vocês que estão dando essa força. Se esse é seu primeiro vídeo e você gostou, dá uma assistida nos outros vídeos. Eu vou deixar linkado aqui os vídeos que eu comentei. Então, um grande beijo a vocês. Cuidem aí, cuidem da família de vocês. Até o próximo vídeo. E um beijo. Tchau! 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 Tchau